Gente, eu vou mostrar pra vocês as 5 coisas que você não sabia sobre esse mês. Se você tocar numa lua, fora da água, ela é doa pavodias. Ela, olha só, gente, calma aí, só que na água não, de fora, ela deixa isso, tá vendo? Calma aí, deixa colocar muita lua, oh, meu Deus, é, dá muito trabalho isso. Pronto, viu, gente? Agora, você pode fazer uma arma, gente. Oh, meu Deus, isso vai dar trabalho pra mim. Eu vi que vai dar trabalho pra vocês. Ai, você falou, oh, meu Deus, vai dar trabalho pra mim, o que foi que saiu errado aí? Eles choram, eu entendi que eles choram com o celular, xinga esse celular desfechado, insuportável, põe o celular de cafezinho. Não, fala, não, isso é muito sato, pode falar isso. Não, 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 não. Gente, se você jogar um ovo de garожão, se fizer bolhão de sabão, gente, ó, gente. Eu queria servir, porque é que é pro negócio não. Ah, gente. Se você tocar no seu celular, ele muda de cor. Então é isso gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e só...